Alô, alô, bem-vindos, espero que estejam todos bem, para hoje vou experimentar aqui uma maquineta muito engraçada, é o The Thermionic Culture e é o The Kite, o que é que é o The Kite? É um EQ e um saturador, ok? Aqui mais à esquerda temos o Input Gain, temos o Switch de Bypass para o canal esquerdo e canal direito temos um Bass Boost e dá para escolher entre os 70 Hz e os 140 Hz, um Filtro Passa Alto entre os 0, 20 e 40 Hz, temos um Top Shelf dá para escolher entre os 700 Hz e 1,2 K, e temos um Bass Cut nos 400 Hz e 1 K, aqui a secção de Air, onde ele brilha no Top End e o Attitude, a secção de saturador, os vários estágios, a atenuação, canal esquerdo e canal direito de menos 6 dB para quando se está a usar o Attitude com mais atitude, a atenuar e o Output, o Trim de Output para o canal esquerdo e canal direito e isto ocupa duas unidades de Rack, Switch de On-Off e um LED de Power na parte de baixo, na parte de baixo, na parte de baixo tem um, vamos ver aqui, não sei se chega lá a câmera não sei se dá para ver e em XLR, Input esquerdo e direito, Output esquerdo e direito, On-Off e cabo AC vamos lá ao que interessa, que é ouvir a maquineta, peço desculpa mas eu gosto de fazer os vídeos assim meio live sem preparar as coisas, eu confesso que já brinquei durante 10 minutos e obviamente fiquei rendido acho que assim está ok e então, eu tenho aqui uma sessão, vou baixar aqui a câmera vou baixar assim tenho aqui uma sessão que é uma música que não está completa é uma colaboração minha com o DVS Keys para quem não conhece o DVS Keys pode procurar no YouTube tem uns vídeos incríveis e tem músicas muito fixe e acompanha lá na stream do Twitch então bora lá, o que é que eu fiz, meti para já o kite no Master ok, este é o Master, tem o insert eu agorri a stream só para poder enviar para o OBS e eu neste momento, por causa dos cabos, estou a perder 2.5, 3 dBs mas isso não é da máquina é do meu lado, ok? e já agradeço ao Rui Guerreiro por ter por me ter dado a oportunidade para poder experimentar esta EQ barra saturador o nome diz mesmo, Stereo EQ with Attitude ok? então bora lá vou para já deixar a máquina em Bypass se calhar vocês querem ver os controles espera aí não sei se vai conseguir ver muito bem mas eu vou deixar tipo assim se calhar vê-se um bocadinho melhor, não é? vou puxar para aqui ok, dá para ver mais ou menos eu vou abrir um bocadinho mais a câmera aqui o que me interessa é ver a maquineta a trabalhar e já vamos experimentar aí com sine waves e coisas assim mas para já vamos ouvir vou deixar aqui um loop só desta parte tem Bypass vou dar On ok, aqui o que estou a perder, não é? ok Bypass On só compensar vamos fazer assim Bypass On assim à primeira escuta sem estar a utilizar nem a Q's nem o Attitude nem o Air só compensar sente-se sente-se uma ligeira um adicionar de distorção harmónica que passa pelo circuito, não é? que é perfeitamente normal vamos ouvir só o Bass Boost ok? vou pôr aos 40 aliás aos 70 deixar nos 70 sem passo alto e vou-lhe dar devagarinho para vocês vão ouvir vou fazer em Bypass 100 traz realmente aquele chão todo, não é? 140 agora 100 subo filtro passa alto aos 40 aos 20 um passo alto dar aqui um Roll-Off no Bass Cut aos 400 um Kappa agora Top Shelf aos 700 1.2 e repara que não tem agressividade digital é muito macio é M R e aqui é irlbem non A é mom é é E agora vou atenuar menos 6 para usar o Attitude. Bypass. Vou recuar um bocadinho com o Output. Bypass. Peço desculpa, estava com a mão na frente Para vocês conseguirem ver os controles A mesma atitude My pass On Consegue ouvir com vocês Eu consigo ter o monitor, o sensor ou o headphones para conseguir ouvir Estou despectando Hold Attitude Ok Ok Vamos ter aqui Então bora lá analisar Vamos ter a máquina toda Não é em bypass mas fazer reset aos controles Agora vamos deixar 7 e 8 Tirar o SBDIF e volta no 7 e 8 Ok Assim está certo E usar do R Ok Pronto Isto é a resposta da máquina Ok? Conseguem ver as relações nas fases etc Conseguem ver aqui Aos Aos Um passo alto Normalíssimo Passo abaixo também Se eu desativar a máquina Uma resposta mais linear Ativar Já por si Já tem um passo alto Aos 20 E parece ser de 12 db por 8 Aparentemente E aos 40 Seja o 12 O Bass Boost Nos 70 Vamos ver o aspecto da coisa Temos aqui uma diferença entre o canal esquerdo e o canal direito Porque Aqui não está certinho Na máquina Ok Portanto Isto é o Bass Boost Conseguem ver aqui esta curva toda E no máximo É isto Há ali uma ligeira descompensação Canal esquerdo e canal direito ainda 2.5 Mais ou menos No máximo Agora se cortarmos Bem diferente Agora No Top Shelf No máximo 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 E cortar Ok E O Bass Cut Aos 400 Bem larga esta curva Bem larga Dá para utilizar por exemplo Boost nos 70 E um Cut Agora a 1k Voltar tudo atrás Boost Top Shelf 1.2 Ok E agora Vamos ver O Air Ele aparentemente Ficou lá Ok Interessante Se estiver ativo No 1.2 Pessoal Eu não li o manual Atenção Eu estou Experimentei a ouvir Assim que eu gosto O manual Normalmente vou ler depois Se haver alguma dúvida Nos 700 Nos 700 A curva da resposta é esta Se eu Fizer o switch De 1.2 Sem estar a mexer No Top Shelf Eu queria ali Uma barriguinha Uma barriguinha Não é Parece que faz uma ligeira atonação Deixa eu fazer Bypass Ok Zero Assim Interessante Fecho bastante O ganho Vou-lhe dar aqui Um bocadinho mais Ok Se tiver um 1.2 Aqui O switch de 1.2 Seguem ver Ok E agora O Air Vamos deixar isto Assim para baixo O Air Interessante A meio E full Clássico É clássico O Air Mexe bastante Com toda a resposta Ok Vamos ouvir por exemplo Numa bateria Ou seja Eu acho que pode funcionar muito bem Num No Master Buzz Ou em Mix Buzz E ao vivo Uma máquina que pode ser usada ao vivo Sem qualquer tipo de problema Aqui Buscar umas baterias Uma bateria Oh Full track Eu tinha feito aqui Para fazer vários instrumentos Mas Como fiquei tão entusiasmado Com a máquina Pensei de Fazer assim Eu já sei que estas baterias Precisam levar Uma bateria Sozinha Deixa eu ver Se vocês estão a ouvir Acho que sim Ok Eu não estou Porque Tenho o Master fechado Ok Então vou fazer um insert Agora na bateria Ok E deixa-me vir aqui esta sessão E desligar isto Aliás esta sessão Posso fechar Meter aqui Ok Vamos fazer aquele On-off Pode ser Sem nada Fazer bypass na máquina Criar aqui um loop Acho que vou deixar aqui Só este bocado aqui O loop não vai estar certo Porque a bateria não está certa Com o BPM desta sessão Só sortar um bocadinho aqui Vou montar aqui a máquina E aquele médio de 1.2 sem mexer Consegue-se ouvir Um bocadinho de aero E atitude Bypass E segue para a próxima pista Está feita a bateria Baixa 6Db Compensar aqui um bocado o ganho Bypass Bypass Obviamente que suvei Ok E acho que para já Dá para perceber Que é uma bela máquina Não é pessoal? Penso que ronda os 2.000 euros Mas se tiverem mais questões Podem Podem me perguntar Deixarem mensagens Na descrição Vou tentar deixar um link Para quem faz a representação Em Portugal No nosso país Neste caso é o Rui Guerreiro Que me concedeu a máquina Para fazer uns testes E aí eu Obviamente Achei-me Na minha Boa vontade ainda dele De fazer um videozinho Em relação ao que é bom É uma máquina Que não é acessível Para todos Eu sei Nem estou interessado Em fazer comparações Com plug-ins Porque não faz sentido Para mim Quer dizer Faz sentido Mas neste caso Não faz sentido Porque é uma máquina boa E a Termionic Tem coisas incríveis E para já Acho que é isto pessoal Acho que vou usá-lo Ok? Grande abraço Até à próxima Foi o meu review O que é isso?